Olá, eu sou o Tales. O episódio começa com o Lanterna Verde rebocando a nave da Liga da Justiça desde o outro lado da galáxia até o planeta Terra. Ele diz que vai ter que recarregar esse anel, afinal gastou muita energia por causa disso. No momento que eles se aproximam da Torre da Liga e são recebidos pelo Batman, algo impressionante acontece. Um flash muito brilhante sai da superfície do planeta Terra e uma espécie de onda eletromagnética atinge o próprio jato da Liga. Por sorte, o Lanterna Verde estava protegendo a todos e nada aconteceu, mas aparentemente a Torre da Liga da Justiça simplesmente sumiu. O Caçador de Marte tenta entrar em contato com o Batman, mas não consegue. O Lanterna então reboca a nave da Liga até a superfície do planeta e ninguém sabe para onde foi a Torre da Liga. O Marciano encontrou em seus radares uma fonte de energia pulsante e eles têm que ir até lá descobrir o que é. Assim que o Lanterna coloca todos no chão, todos acham que estão em outro lugar. Aquele não parece o planeta Terra, mas Superman vê que o planeta diário ainda está ali. Metrópolis está completamente diferente do que costumava ser e existem diversas bandeiras suspeitas espalhadas por todos os lugares. Além delas, também tem a foto de um homem que diz ser o líder. Flash rasga uma dessas fotos para mostrar para os outros heróis, mas por causa disso dois guardas aparecem e pedem para que eles mostrem suas identidades. Como ninguém tem, eles querem prender a todos os heróis. Eles resistem, é claro, e esses policiais têm que chamar ajuda. Lanterna Verde defende a todo com seu campo de força e logo aviões da polícia chegam. Todos começam um combate contra esses aviões, mas cada vez aparecem mais e mais. O Flash então percebe que uma figura muito parecida com o Batman apareceu das sombras e chamou a todos para acompanhá-lo. Os heróis o seguiram achando que era o próprio Batman e foram parar dentro do trem dele. Esse trem foi direto até uma passagem que parecia estar fechada, mas era apenas para desprestar as autoridades e eles passaram. Assim que chegaram nesse local secreto, o Batman nem deu atenção para ninguém e saiu andando, mas o Flash queria obter informações e assim que o tocou, diversas pessoas com as roupas muito parecidas com a desse Batman apareceram prontos para efetuar disparos. O próprio Batman então diz que ele quer saber quem são essas pessoas e também diz que a resistência poderia usar os poderes deles. Se eles aceitarem participar, Batman diz que poderá confiar neles, mas o Lanterna não entende nada, afinal ele já os conhece há anos. Só que esse Batman diz que não, ele deve estar o confundindo com outra pessoa. Superman perde a paciência, toma o objeto letal da mão do Batman e diz que se quisesse já teria eliminado a todos ali. Por causa dessas palavras e também por ter amassado o objeto letal como se fosse de papel, Batman resolveu escutá-los. Ele então conta para os heróis que quando tinha 8 anos de idade, as autoridades invadiram sua casa e tiraram a vida de seus pais, tudo porque eles eram contra o regime desse tal líder supremo. Foi por causa disso que Batman começou a resistência. Todos que estão ali são órfãos por causa desse regime e ele não quer mais que isso aconteça com ninguém. Lanterna pergunta desde quando esse homem está no poder e Batman diz que desde a Segunda Guerra Mundial. Flash não entende nada, afinal foram eles quem venceram a Segunda Guerra, mas Batman diz que não, na verdade foram os outros. Lanterna Verde não entende nada, ele diz que os aliados invadiram a Europa no dia D e Batman nem o deixa terminar falando que foi dia D de desastre. Esse dia na verdade foi o final de tudo para os aliados e o Caçador de Marte diz que algo obviamente aconteceu com o espaço-tempo contínuo. Superman completa dizendo que talvez tenha sido por causa daquele flash que eles viram quando chegaram na Terra. Possivelmente eles não foram acertados pois a energia do Lanterna Verde estava os protegendo. Superman então pergunta para o Batman se ele viu alguma interferência eletromagnética e ele diz que esses dias aconteceu uma interferência com seus comunicadores. O homem então leva os heróis até a fonte desse distúrbio eletromagnético. Ali é o centro de pesquisas do Vandal Savage. Os heróis não sabem quem é esse homem e Batman diz que ele é o líder supremo, a pessoa que ele tem lutado contra por toda a sua vida. Os heróis então vão entrar nesse centro de pesquisa para ver o que está acontecendo. Lá dentro o marciano vê um grupo de cientistas abrindo uma espécie de portal e uma dessas cientistas fala que eles têm mais ou menos 48 horas antes que esse portal se feche, de acordo com o que Vandal Savage previu. O cientista diz que se eles pudessem controlar a flutuação nas ondas, talvez viagens no tempo se tornassem algo comum. Subitamente os outros heróis invadem aquele local. Um combate começa pois as autoridades vieram para defender aquele lugar e o Batman ajuda a todos. Depois de derrotarem as autoridades, o marciano chama a todos e diz que aquele portal é uma espécie de buraco negro que o pessoal dali usou para viajar no tempo. Com isso eles alteraram o rumo da história. Flash quer usar esse portal para mudar a história mais uma vez, mas o marciano diz que seria muito arriscado pois eles só teriam 48 horas antes daquele portal se fechar. Batman não acredita no que acabou de ouvir, afinal toda sua vida só foi uma bosta desse jeito porque alguém voltou no tempo e mudou o passado. Ele entretanto está feliz pois fazer isso agora talvez possa salvar a vida de seus pais. Mulher Gavião quer que ele vá ajudar, mas Batman diz que não pode pois se esse plano der errado, alguém tem que ficar ali para lutar contra a Vendor Savage. Marciano pergunta se ele tem certeza disso pois se ficar ali e eles mudarem o passado, essa versão dele talvez nunca tenha existido. Só que o Batman diz que nada o faria mais feliz. Ele então manda os heróis partirem para essa missão e assim que atravessam esse portal, eles caem em uma igreja completamente destruída lá no meio da Segunda Guerra. Do lado de fora os aliados estavam combatendo as forças inimigas, porém eles não estavam preparados para o que estava prestes a aparecer. Uma espécie de tanque giratório gigantesco com canhões muito grandes. Esse tanque consegue destruir os tanques dos aliados com toda a facilidade e os heróis tem que intervir para impedir que todos sejam eliminados. Flash distrai um pouco aquele tanque, mas logo é pego por um disparo e a Mulher Maravilha tem que salvá-lo. Superman então vai para frente daquela roda gigantesca para tentar pará-la e com a ajuda do caçador de Marte que invadiu aquele tanque, eles conseguem fazer isso. Logo o Lanterna Verde e todos os heróis vem ajudá-los e eles derrubam aquela gigantesca máquina de guerra. Os aliados ficaram extremamente felizes. Lá dentro do tanque, o Marciano encontrou uma placa com transistores e eles só foram inventados muito depois da Segunda Guerra. Como aquele portal estava instável, ele acha que talvez a pessoa que voltou no tempo tenha chegado meses antes deles e teve tempo de preparar tudo isso. Abruptamente, mais daqueles tanques aparecem ali e as forças aliadas serão dizimadas. Todos os heróis têm que ajudá-los e o caçador de Marte diz que vai voar até Berlim, pois ele acha que a resposta para esse mistério está lá. Mulher Maravilha fala que não irá deixá-lo ir sozinho e o acompanha. Enquanto isso, lá em Berlim, um soldado vem trazer as novidades do fronte de batalha para o líder da Alemanha, o homem chamado Vandal Savage. Acontece que apareceram lutadores vestindo fantasias e eles têm poderes mágicos. O líder, entretanto, diz que isso não passa de propaganda dos aliados, é tudo bobeira. Só que um dos generais fala que talvez essa possibilidade seja verdadeira e esses homens tenham superpoderes. Como eles irão lidar com essas pessoas? Vandal Savage diz que ele deve ter se esquecido de todos os objetos letais que ele criou e mesmo que apareçam pessoas com superpoderes, ele continuará criando mais objetos letais como esse, essa luva que dispara energia. De repente, tudo começa a tremer. Do lado de fora, um homem implantou dispositivos explosivos naquele lugar e depois subtraiu um dos aviões do Vandal Savage para fugir. As tropas dele foram atrás desse homem e ele conseguiu fazer algumas manobras evasivas, mas logo foi atingido. Mulher Maravilha e o caçador de Marte viram o que estava acontecendo e presenciaram esse homem saltando de sua aeronave e a fazendo atingir outros aviões inimigos. A Mulher Maravilha não poderia deixar que ele perdesse a vida, enquanto o caçador de Marte destruía o último avião inimigo, afinal, o paraquedas daquele outro homem não armou. Assim que ele acorda no solo, diz que deve estar no paraíso, pois está vendo um anjo. Como aquela mulher acabou de salvá-lo, ele resolve contar o que está fazendo ali. Acontece que ele tem algo que venda ao Savage Care. O homem descobriu que a Alemanha está planejando uma invasão à Inglaterra, e ele tem um método para descobrir quando e como isso vai acontecer. Mas para poder fazer alguma coisa, ele precisa chegar à França. Ele então se apresenta como Steve Trevor para a Mulher Maravilha. O caçador de Marte então aparece e pergunta para ele de onde surgiram aqueles objetos letais impressionantes, e Steve diz que foi tudo culpa do Vandal Savage. Ele é o gênio que criou todos esses objetos letais, e por causa disso, o alto comando da Alemanha resolveu nomeá-lo como novo líder, no lugar do bigodudo. Steve também menciona que o laboratório principal dele fica em um lugar chamado Gruenestrasse, mas eles nunca conseguirão entrar, pois ele já tentou. É impossível. Mas o marciano sabe que para ele será um pouco mais fácil. O caçador então invade esse lugar e já de cara encontra um laptop. Ele então atravessa mais uma parede e encontra lá dentro congelado o próprio bigodudo da Segunda Guerra Mundial. O marciano entretanto não esperava ser acertado por trás pelo próprio Vandal Savage. Enquanto isso, os heróis combatiam aqueles tanques gigantescos, só que o Lanterna Verde usou toda a energia de seu anel para ajudar os soldados, e pediu para que a Mulher Gavião salvasse um deles e o deixasse para trás. A mulher fez isso, e o Lanterna Verde ficou para trás com aqueles tanques sem energia no seu anel. Os heróis continuaram salvando a todos os soldados, e o Flash não acreditou no que a Mulher Gavião acabou de fazer. Ele então voltou correndo para procurar pelo Lanterna Verde, e ela nem pôde ajudar, pois mais alemães estavam chegando. O próprio Lanterna estava lá correndo por sua vida, e graças a uma explosão, ele foi parar embaixo de uma ponte destruída. Flash procurou muito por ele e até chegou até aquele local, mas não conseguiu encontrá-lo. O Lanterna saiu um pouco depois do meio da lama. Mulher Gavião e Superman continuavam destruindo aqueles aviões dos alemães, e Superman com sua visão de calor podia ter destruído todos logo de uma vez, mas não fez, não sei porquê. Logo, alguns aviões aliados apareceram e destruíram os outros alemães que faltavam. Vemos que a Mulher Maravilha deu uma carona para o Steve Trevor e ficou lá para protegê-lo. Ele tem que se encontrar naquele lugar com um homem chamado Ernest, pois ele é especialista em decifrar códigos, e essa seria a única maneira de poder utilizar aquele novo comunicador dos alemães. Com ele, eles podem descobrir tudo o que os homens planejam antes de acontecer. Trevor então quer esperar por esse homem, e ao mesmo tempo os heróis ajudavam os soldados. Mulher Gavião explicou pro Flash que ela não podia ter salvado o Lanterna Verde, pois haviam muitos outros soldados precisando de ajuda. Logo, aqueles aviões aliados pousaram ali, e eles explicaram que não são de um país só, são de diversos países que resolveram se unir para derrotar os alemães. O grupo deles são os Gaviões Negros. Vemos que o Lanterna pegou carona nos caminhões dos alemães e encontrou um grupo de soldados americanos. Eles recrutaram sua ajuda, pois ele costumava ser da marinha, e também porque desceu o cacete em um dos soldados com toda a facilidade. Ao mesmo tempo, Vandal Savage conversava com o caçador de Marte que acabou de acordar. O homem dizia que não imaginava que o ser superior seria verde, mas o caçador de Marte diz que não é o ser superior. Vandal Savage que deve achar ser, só que o homem explica que na verdade não. Seu único desejo é a paz, o progresso e a união. Com ele mesmo no comando, é claro. Ele pode trazer tudo isso para a humanidade. E o caçador de Marte pergunta se vai ser com a ajuda daquele laptop. O herói então explica que também é do futuro, assim como Vandal Savage. Só que é nisso que ele está errado. Vandal na verdade não é do futuro. Apenas seu laptop que é 60 anos no futuro para ser exato. Logo, ele se tornará brinquedo de criança. Mas nesse momento, esse laptop é a arma mais poderosa do planeta Terra. O caçador pergunta onde ele conseguiu esse laptop, e o homem diz que foi um presente dele mesmo. Vandal mostra uma gravação dele mesmo no futuro, onde ele dizia que finalmente encontrou um jeito de abrir uma passagem para o passado. Por essa porta, ele enviou aquele laptop e queria que o Vandal daquele tempo utilizasse essa chance para dominar o mundo, pois durante a Segunda Guerra Mundial seria o melhor momento. Dentro do dispositivo tinham todos os esquemas para construir diversos dispositivos de guerra para dar muita vantagem para ele no combate. Além disso, o Vandal do futuro também mandou todo o conhecimento para ele a respeito de tudo o que iria acontecer. Inclusive o dia, a hora e o local certo da invasão na Normandia. O homem então dá um pause naquela fita e diz para o caçador de Marte que com toda essa ajuda, não tem como ele não dar certo no futuro. Mas o marciano diz que na verdade ele não vai dar certo, ele pode garantir isso. Vandal então manda um de seus oficiais fazer de tudo para tirar as informações a respeito dos amigos do caçador de Marte dele. Esse oficial fará isso utilizando os métodos mais maléficos possíveis. Ao mesmo tempo, Steve Trevor e a Mulher Maravilha foram cercados pelos alemães. O homem então pede para que a Mulher Maravilha fique com o comunicador enquanto ele vai distrair os alemães. Ela entretanto não permite que ele fique sozinho e vai ajudá-lo, afinal ele iria perder a vida. Ela derrota todos com facilidade e fica apenas com um para tirar a informação dele de onde está o tal Ernest. Enquanto isso, lá na base do Vandal Savage, o marciano trocou de lugar com aquele oficial e conseguiu escapar. Ao mesmo tempo, o Lanterna Verde ajudava os soldados a avançarem em território alemão. Mas a situação estava complicada, pois o Lanterna, que tinha que ficar cobrindo a retaguarda do grupo, não conseguiu cumprir o seu trabalho e acabou permitindo que um dos soldados recebesse um disparo alemão. Por causa disso, todos os soldados estão extremamente desapontados com ele. Vandal Savage encontrou seu laptop destruído e, sabendo que o caçador de Marte sabia demais, ele resolveu enviar o sinal para começar a invasão agora, dando início à Operação Fim de Jogo. Seu oficial diz que eles não podem fazer isso, pois um dos dispositivos de comunicação desapareceu, talvez um espião tenha pego. Vandal fica extremamente irritado e o manda pegar esse dispositivo ou destruí-lo. Vemos que a Mulher Maravilha e Steve Trevor chegaram até o local onde aquele alemão falou que o Ernest estava preso. Eles logo conseguiram encontrar o homem preso em sua cela, mas ele avisou que aquilo era uma armadilha e do lado de fora os tanques alemães estavam se aproximando. Os alemães sabem que eles têm o comunicador e querem de volta. A Mulher Maravilha então tem uma ideia. Ela remove apenas a carcaça da frente do comunicador e a dá para o Steve Trevor. Os alemães começam um ataque e ela utiliza um colchão para proteger os dois homens. A Mulher Maravilha dá seu melhor e utiliza toda a sua força para protegê-los. E logo depois que o tanque passa por cima de tudo, os soldados vêm procurar nos escombros e encontram aquela capa que a Mulher Maravilha Maravilha removeu do comunicador. Eles então mandam um relatório para Vendor Savage dizendo que encontraram o dispositivo destruído e o homem fica muito feliz com isso. Agora que o problema acabou, ele finalmente dá a ordem para começar a operação fim de jogo. Depois que os alemães foram embora, vemos que a Mulher Maravilha salvou o Ernest e o Steve Trevor. O homem então deu para o Ernest aquele comunicador e pediu para ele desvendar o código. Ao mesmo tempo, Superman, a Mulher Gavião e os Gaviões Negros estavam atacando uma base do Vendor Savage junto do Flash. É ali que ele faz seus objetos letais. O ataque é bem sucedido e eles conseguem destruir uma boa parte do local. Depois, ao investigar os escombros, eles descobrem que Vendor Savage estava construindo motores de avião a jato naquele lugar. Mas como isso é possível? O Caçador de Março então aparece dizendo que é porque Vendor Savage tem informações do futuro. Além disso, ele já sabe como Vendor Savage vai utilizar essa tecnologia. Lanterna Verde e os outros soldados estavam indo para mais um lugar destruir alguma fábrica do Vendor e descobriram que o lugar não existia no mapa. Era porque estava escondida em um morro falso e eles conseguiram invadi-lo. Lá dentro, Vendor estava colocando milhares de homens e centenas de tanques dentro de aviões. Ao mesmo tempo, Ernest conseguiu invadir as comunicações deles e descobriu algo terrível. Eles estão começando a invasão agora, mas não vão para a Inglaterra. Eles irão invadir os Estados Unidos. Mulher Maravilha vai correr para avisar seus amigos, pois eles podem parar essa invasão. E antes de partir, ela dá um beijo no Trevor. Lanterna Verde e os soldados estavam vendo que Vendor Savage chegou para entrar em um dos aviões e decidiram atacar. Eles são completamente doidos, pois tem muito mais alemães ali do que eles. Mas mesmo assim, Vendor entra correndo em seu avião e começa a missão. O Lanterna Verde realmente é completamente maluco e sobe em uma moto para tentar fazer alguma coisa contra aquele avião. Seus colegas conseguem utilizar os tanques ali dentro para destruir pelo menos um desses aviões, mas os outros ainda conseguiram decolar. Por sorte, o Lanterna Verde utilizou sua moto para saltar e se agarrar a um deles. Os gaviões negros pousaram para avisar o resto da Liga da Justiça que Vendor Savage estava prestes a invadir os Estados Unidos. Todos vão ajudar para tentar impedi-lo. O próprio Flash é o primeiro que sai correndo através do oceano para avisar o presidente dos Estados Unidos. Lanterna Verde estava lá dentro do avião do Vendor Savage e começou a destruir tudo lá para forçar o avião a pousar. Os soldados logo perceberam o que estava acontecendo e foram até lá atrás e encontraram ele. Depois de descer o cacete nele, eles o levaram para frente do Vendor Savage e queria saber se ele avisou alguém. O homem então começou a atingir o Lanterna com sua luva para obter essa informação, mas logo ele iria descobrir, pois Superman estava atacando seu avião. Toda a Liga estava ali, menos a Mulher Maravilha, e Vendor mandou todos efetuarem disparos contra eles. Abruptamente, a própria Mulher Maravilha apareceu e começou a ajudá-los a destruir os aviões. São muitos, mas eles não podem descansar. Todos começam a cair, pois estão sendo destruídos pela Liga da Justiça e Vendor Savage está desesperado. Ele acelera o seu próprio avião para poder chegar logo nos Estados Unidos. E estão quase chegando, porém, não esperavam por isso. O Flash avisou a todos e a Marinha dos Estados Unidos estava pronta para abater esses aviões. Lanterna conseguiu dar um jeito nos soldados e efetuou disparos contra o painel do avião do Vendor Savage que começou a cair. O Caçador de Marte avisa a Mulher Gavião que ele está dentro daquele avião que está caindo. Ela então vai até lá para salvá-lo e Vendor Savage fica dentro da aeronave enquanto ela afunda. Os aviões que sobraram tentaram voltar para a Alemanha, porém, os gaviões negros estavam lá atrás e destruíram esses dois aviões, eliminando os alemães. Lá em Berlim, entretanto, os oficiais ainda não desistiram. Eles viram que Vendor Savage foi derrotado, mas resolveram acordar o bigodudo que estava congelado para ajudá-los a vencer a guerra. A Liga da Justiça voltou para o futuro e aquele portal colapsou completamente. Batman já estava lá para dar as boas-vindas a eles. Superman ficou muito feliz ao vê-lo. Mulher Maravilha, entretanto, estava triste. Vemos que logo em seguida ela foi até um asilo, onde encontrou o próprio Steve Trevor, agora muito velho. Ele ficou muito feliz em poder revê-la. Obrigado por assistir. Até o próximo!